e aí pessoal beleza é resolvi gravar aqui uma aula de render rapidinho no arnold o pessoal que perdeu aí não conseguiu fazer o render aqui nessa nesse botãozinho aqui em cima você vai abrir o render settings e você vai ativar o arnold clica aqui ó e ativa no render using né e ativa o arnold ele vai demorar um pouquinho vai carregar agora já carregou e aí a gente vai escolher o formato que a gente vai salvar aqui você vai escolher no image format vou botar png para fazer uma sequência de imagens é aqui embaixo no frame range para a gente poder ativar esse frame range ele tá desligado né a gente tem que ativar a opção de salvar mais de um arquivo que aqui ó nome número extensão a gente clica ali ele faz mais de um eu vou ver o tempo que eu vou querer gravar aqui vou deixar aí uns e uns 5 passos né sei lá 60 frames então vou fazer aqui do frame 1 ao frame 60 e pode digitar 60 e da a gente vai entrar aí né é e aqui ele tá na perspectiva eu vou botar uma câmera então vou aqui em create câmera e clico nessa aqui e para selecionar a câmera pode ser por aqui e para você visualizar ela vai pelo painel painel panels perspective câmera então eu já tô na minha câmera aqui ó esses dois botões aqui ativam a resolução e uma tela branca para eu visualizar a minha câmera aí eu vou fazer um enquadramento aqui como se fosse a viewport mesmo do maio né com alt e o botão do mouse e rotaciona qual te botão direito da zoom e alt botão de botão do meio do mouse você arrasta de um lado para o outro né para cima e para baixo também então vou escolher aí um enquadramento e uns 5 passos lá desde o início né vai dar uns 60 frames mais ou menos esse formato você pode mudar aqui né no render settings ainda tá aberto aqui minha janela né se você fechou abre lá de novo por aquele botãozinho lá é o render settings a gente pode deixar eu vou fazer um formato pequeno em um hd 540 e já está enquadrado aí na minha cena agora vou iluminar aqui a minha cena né se você já ativou aqui o arnold pelo render settings ele vai abrir essa opção aqui do arnold a gente pode criar um um físico o sky por exemplo que ele faz um domo em volta aí né do da cena que ele não tá visível aqui mas eu posso dar aqui um show all ele vai aparecer aí o o domo né ele cresce esse planeta aí em volta e e aí você consegue já tem uma iluminação para ver já um render disso a gente pode clicar aqui que ele já faz um render já fez uma iluminação básica eu vou colocar outra para ficar legal aqui ó eu posso colocar um chão também então eu vou aqui em modeling polimodeling vou fazer um chãozinho lá ó criou um plano eu vou escalonar apertei o erro escalona ele rapidinho e pelo centro né ele ficar do tamanho que você quer na sua cena aí só para aparecer a sombra né E aí eu vou criar uma luz rápida aqui uma direcional e essa direcional ela não importa o tamanho você pode escalonar o que vai fazer diferença é a rotação dela escalonar é com r escalona e rotacional é e roda ela aqui aí ó eu posso ligar a luz para ver como tá ficando então eu ligo aqui a luz e a sombra dele para visualizar isso então aqui o que vai afetar alguma coisa né é a rotação então você pode olhar lá se quiser desliga ali as curvas né show nerves para você ver melhor né aqui para desligar aquelas curvas ali do personagem show nerves e aí ó você consegue iluminar melhor ele ali isso aqui é uma outra luz para ajudar se quiser ver pode dar um render já para ver como é que tá ficando E aí tá aí ó já com a luz ele tá com duas sombras né a gente pode desligar uma delas aparecendo aqui né a sombrinha dele eu posso desligar essa da minha luz que eu criei que foi só para iluminar mais ele aqui né eu vou aqui na opção dela ó vou fechar o render set depois a gente abre de novo posso selecionar aqui a luz e aqui no atribute editor E aí eu posso botar branca ela toda branca que ela já vai sumir lá ó Já sumiu a outra sombra né tá só com a sombra do domo Tá e aí já tá preparado uma iluminação básica com uma câmerazinha agora é só renderizar E aí a gente pode ir lá voltar para o render settings clicando nesse botãozinho aqui em cima e aí eu vou colocar como a gente já fez né png o nome extensão do 1 até o 60 a gente mudou a resolução dele né para esse 540 E aqui eu vou mudar a minha perspectiva nessa que é importante se você deixar na perspectiva não vai renderizar essa câmera que você criou não tem que colocar lá na câmera mesmo que você fez ó então câmera 1 bom então aqui eu já posso fechar já tá tudo certo fecha daí a gente vai aqui em rendering render e aí render sequence uma coisa importante antes de clicar aqui ó vou lá no render setting de novo é ver aonde ele vai salvar né aqui ele tá salvando na pasta de foda maia lá ó você pode trocar isso você pode trocar vai aqui em edit change diretório e aí você vai criar um novo ó ó ó e vai escolher a pasta aí ó pode colocar no seu desktop em qualquer lugar documentos vou botar aqui documentos vou clicar aqui com o botão direito new folder escolhe o nome aí render para ele e vou selecionar ele daqui o select tá ele já vai salvar lá dentro do teu do teu documento nessa pasta render você dá um accept pode fechar e aí vai no render render sequence ele vai pegar do frame 1 ao frame 60 e ele vai renderizar lá na tua pasta certo certo se você quiser se você quiser dar uma olhada em como tá ficando você pode ir lá no seu diretório né que ele criou aqui ó render e no documentos né projeto em imagens tá na pasta imagens que ele vai salvar e já tá aí fazendo a sequência de imagens tá aí quando acabar a gente vai jogar isso no no after effects então vou dar uma pausa aqui quando acabar a gente volta para jogar isso no after effects beleza pessoal valeu bom aí acabou o render a gente vai abrir aqui o after effects clica aqui com o botão direito import file vou selecionar a primeira imagem que ele já vai reconhecer a sequência você pode pegar aqui e colocar png sequence você dá um import e aí ele tá aqui com uma sequência de imagem para criar o arquivo a composição você clica aqui e arrasta aqui para a composição e ele já vai gerar o teu arquivo aí no no after vou dar um zoom aqui com o botão do meio do mouse aí você pode exportar isso né eu vou exportar aqui com o midi e-coder e aí você salva aqui ó no formato que você quiser vou salvar em h264 escolhe o diretório né tá aqui h264 escolhe o diretório escolhe o diretório vai fazer um mpeg 4 pode ser lá no meu documento gender dá um nome salva e aí é só dar ok clicar aqui para ele renderizar renderizou já tá pronto lá e aí aqui no meu diretório é beleza pessoal simplesinho pode estar lá no grupo a animação para a gente analisar valeu pessoal? Um abraço Obrigado.